R$6,45 R$3,35 R$6,45 R$6,45 Renato aí A brincadeira, porra aí A brincadeira porra aí Obrigada Olha como ela quer brincar com a nossa cara R$6,45 Ponteira, é, eu tô gravando de volta É, eu tô gravando de volta É, eu tô gravando de volta R$ 6,45. Eu conheço que você me manda por ser favorito. Não é, Mário? Vai. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você é confortável.